Nova vida para sempre Uma família Alegria Oh 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 Caminhar O amor Buscar Aprender A luz brilhar Saber que a gente pode crescer Viver Chorar Dançar E se alegrar Oh 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 Para nós Ele é Da vida O melhor Posso mover E existir Paraíso Aqui Só Só a Ele Entregar O princípio E o fim Do Universo Rei Do Mundo A luz Deus Deus Decidiu Se revelar A nós Sumo sacerdote Que é Cristo Que adentrou os céus Nos aproximou Dele E por isso Alcançamos graça E misericórdia Em tempo oportuno É nas palavras Dele que cantamos Não na nossa imaginação Ou invenção Mas naquilo que foi revelado A nós E as mulheres Começam assim Fim E os homens acompanham Nosso Refúgio Fortaleza Nossa Força Nas Batalhas O Perfeito Sacrifício Vé Bem Carne Reino dos Reis Nosso Nosso Refúgio Fortaleza Nossa Força Nas Batalhas Batalhas O Perfeito Perfeito Saúde Cristo É Bem Carne Para nós Ele é É Da vida O melhor Nosso Mover E Existir Paraíso Que Só A Ele Entregará O 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